Trilátero? Trilátero? Tô louco Óbvio que ia cair em mim, né? Nossa, não acredito que eu fiz isso, cara. Errei o Quad Red. E os balas? Nossa, que cagado, velho. Parararapá, parará. 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 Pará. Parará. Parará. Boa teamate. Pelo menos um teamate que me salvou na vida inteira. É muito cotoco Meu Deus, tem que ser muito cotoco Pra jogar assim Isso Isso Ah não Ah não, galera Que lindinho Tá, real, mano Toma Top, esse é bom Não cagou não, imagina Não, não, não 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 Aê, ó Que delícia, hein Freelatero Oh, meu Deus Não, 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 não Não, não Não, não Tá de zoa, né Pode ter levado os dois ali Ai, ai Ops Chama o helicóptero Ô, Vand Você podia matar os caras aqui, ó Nossa senhora Na moral Você morreu pra esse cara, velho Teu demência Eliminar esse negócio aqui Obrigado Vai, helicóptero Vai, helicóptero Caralho, velho Não matou ninguém Aê, ó Porra Nossa, eu caí Eu caí lá, mano Eu tenho demência, velho Porra Mataram a minha equipe Rapidão, velho Nossa senhora Meu Deus Desinstala o jogo, cara Nossa senhora Você também Ô, louco Ô, louco Ô, louco Vai, salvamos então, né Galera Três balas Acabou, mano Vai, esquadrão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Explodiu meu negócio inteiro, cara Vai, equipe Vocês tem que fazer o trabalhinho aí, mano Aqui, peraí, ataque, ó Faça o seu trabalho, ó Ah, você tá de zoa, né Ah, você tá de zoa, né Ô, louco Só vem, hein Só vem, hein, galera Ah, não Ah, não Ô, louco Lightmate Vai ter uns caras aqui, ó Chama de vant De novo Helicóptero De novo Ô, louco Cachorro me mata, velho As ideias Vem, vai ver Vai ter um cara lá em cima Eu vou subir e vai dar merda, quer ver? Ou não Vou ficar aqui em cima mesmo, ó Porque eu sou chato Tô louco Tamo junto Vem, galera Agora chama o meu Agora chama isso aqui Agora dou um jump shot double Bom, aparentemente esse cara aqui morreu, né? Como eu já não sei Ai, ai Porra, cara Só vem Ô, louco Acabou já 129 barra 41 Se você não deixar um like Agora Você está perdendo tempo Entendeu, meu amiguito? É nóis, mano Valeu Falou E foi E foi E foi E foi E foi